Lickside Amosland Park Um fantasia de coelhos gigantes Um do que? Ficou O que? É uma fantasia de coelhos gigantes os mascotes desse parque de diversão? Caramba, de novo, cortei. E os negócios estão tudo na mesma posição, assim, igualzinho do sonho dela. Posso andar pra lá? Aqui eu não lembro de ter encontrado nenhum save, eu acho que não tem, né? No início do jogo. Tá. Vamos lá, vai ter os monte de bichos também? Tem. Talvez não os monte, mas tem os bichos. Eu acho que a gente vai ter que fazer o mesmo caminho do começo do jogo. Ou não. Nossa, três kit médico. Aqui é um coelho de pelúcia. Meu Deus. Nossa Senhora, eu nem tinha visto o save aqui. Ah, foi esse aqui que caiu? Peguei a cheve da montanha-russa. E eu vou deixar o jogo salvo, então. Deixa eu ver só andar aqui em volta antes da gente sair. Vai ter que salvar, né, no caso. Trancado. Trancado. Ah, é isso mesmo, então. Caiu o negócio. Vamos salvar o jogo. Vamos ver que tava escondido o save, né? Tá bom, vamos subir. É aqui mesmo. Não tem outro caminho, né? Só tem um caminho pra gente seguir. Mano, que doideira a gente fazer. Ai. Meu Deus, eu vou tomar todos os danos desse bicho agora. Não. A gente já ter passado todo esse caminho aqui no começo do jogo, né? Eu vou morrer. Ainda não. É verdade, essa sala aqui a gente não tinha entrado, não. Energético. Deve ser algum dispositivo de controle de montanha-russa. Nem sei como faz funcionar. Tem um botão no seu lado esquerdo. Tem uma alavanca aqui que me deu. Deixa eu desligá-la, sim. A gente tá morrendo. É verdade, e se eu não me engano, né, como a gente não desabilitou isso daqui nos sonhos lá. A montanha-russa, ela tá ligada, né? Aí, se eu não me engano, é a montanha-russa que aparece, né, no final lá do... Quando a gente tá andando. E se a gente não tivesse desligado agora, por onde a gente morreria, né, daria a game over. Meu Deus, é difícil andar em zigue-zague nesse jogo. Agora tem o que acontecer. Mentira, vai ligar sozinho? Ligou sozinho. Eu lembro que teve... Foi isso que aconteceu da outra vez? A gente pulou também? O que é agora? Você mentiu para mim sobre a garota. E eu não gosto de ser usado. Mentir? Mentir sobre o quê? Sobre Heather ser sequestrada de você. Mas é a verdade. Ela era originalmente uma de nós. Aquele homem, Harry Mason, a roubou e a manteve escondida de nós. É? Mas ela disse que era feliz. Ela sofreu uma lavagem cerebral dele. Porque a sua verdadeira identidade ainda não despertou. Ela carrega Deus dentro dela. Mas quando Alessa, a Mãe de Deus, realmente despertada... Alessa, é assim mesmo que se pronuncia ou eles estão falando errado? Sim. O que vai acontecer? Ela reinará no paraíso eterno. Que tipo de lugar é esse? Um lugar sem dor. Sem fome. Sem doença. Sem velhice. Nossa senhora, é esse papo. Não haverá batalhas ou guerras e todos viverão pela graça de Deus sozinhos. Ah, sem isso. Sem aquilo. Sem nada. Um paraíso para ovelhas castradas, talvez. Ah, parece muito chato. Parece fake, isso sim. Eu tenho pena de você. Você ainda não entende. Você vai me matar? Isso é mesmo tão fácil para você? Eu já fiz isso antes. Então eu realmente tenho pena de você. Bom, a Heather está chegando. Em que lugar que eles estão conversando? Nossa senhora, caiu certo em cima do negócio aqui. Quase caiu para fora ainda depois. Ah, não parece tão alto, né? Pelo menos dessa câmera. Desse ângulo de visão. Onde é que eu estou? Mano, será que é o... Provavelmente é o mesmo parque, né? Do primeiro Silent Hill. Será que é? A gente quase não explorou muito, né? O parque do primeiro Silent Hill. A gente meio que pulou tudo, quase. Meu Deus, calma aí. Acho que aqui é o caminho. Deixa eu voltar um pouco. É, não tem muito para a gente ir, na verdade, né? É lá ou lá. Não há nada... Não há nada... Pera, não há nada escrito aqui. Provavelmente devia estar o horário das atrações ou algo assim. Tá, deve estar meio apagado, provavelmente, né? Esquerda. Tem um save aqui. Acho que é uma boa. A gente deixa salvo o jogo. A gente acabou de salvar o jogo, mas a gente salva de novo. Não, não... Não reclamo. 40 saves é o último? Tá, aqui é onde que a gente tem que vir, né? O nome do lugar é Entrada da Mansão Assombrada. Para a direita, aparentemente, não tem nada. Então, simbora entrar. E aqui? Não. Bem-vinda à Mansão Assombrada, Borley. Estamos felizes que você veio. Por favor, entre e olhe ao redor. Quando sentir que está preparada, entre na porta. Mano, eu tô apertando esse botão aqui, achando que eu vou... É... Mirar com a câmera igual eu tô lá no Zelda, né? Mas não, aqui é o contrário. Aqui é esse botão que mira. Pronto, estamos prontos. Socorro! Socorro! Conseguiu ouvir essas vozes? Uma família de quatro pessoas foi fatiada em pedaços ensanguentados nessa sala. Ah, o choro daquelas crianças. O assassino foi pego. Você sabe por que ele disse que matou sua família? Porque eu senti que deveria fazer! Mano, isso é muito resentido. E apareceu até uma sombra ali, que não tem nada ali no meio. É de fora, né? Obviamente. Esse é Dane. Ok. Um jovem homem quieto, mas bem amigável, como pode ver. Ele tava tão ansioso pra conhecer você. Sua cidade natal é a Nova Orleans. Mas ele veio pra cá depois de se perder. Oh, talvez você saiba... Onde está o caminho para o céu? A gente pode passar por ele? Esse corpo pendurado me impede de passar. Esse está podre e asqueroso e é melhor nem chegar perto. Quem quer que fosse, eu sinto pena deles. Nem chegar perto, ele tá encostado no corpo. Então, a gente vem pra cá então, nessa saída? Essa mansão é um pouco velha, então te peço, olha onde pisa. Algumas vezes o chão cai... Algumas vezes o chão cai... Morremos. Oh, aí não, né? Como assim, ué? Como é que a gente desvia disso? Como é que a gente sobreviva disso? O que você precisa fazer é que Header abaixe os espinhos sem que acerte ela. Segure o R2 para entrar no modo de ação, né? De caution, que ele tá falando aqui. Que irá abaixar a Header um pouco. E quando tiver segurando o R2, ande até o... O hallway e os espinhos irão cair sem te machucar. Mentira, quem tem que ficar segurando o botão de mirar. É isso mesmo, velho? Eu peço desculpas, esse lugar está caindo aos pedaços. O mecanismo está quebrado, como pode ver. Nossa, era tão fácil. Não era pra parar aí. Eu te garanto. Era tão óbvio. Aí está a saída. Espero que tenha gostado do passeio. Por favor, volte a qualquer hora. Ou se preferir, nós poderíamos visitar você ao invés disso. Meu Deus, imagina. Enfim, na teoria eles já visitaram a gente, né? A gente já sonhou com esse lugar exatamente igual. Ah, essa era para ser a saída. Mas parece que ninguém quer que você vá embora. Todos realmente gostam de você. Querem que você fique com eles para sempre. E eu tenho que... Aqui a gente tem que correr rápido, não dá pra enrolar não. Ah, essa era para ser a saída. Mas parece que ninguém quer que você vá embora. Todos realmente gostam de você. Querem que você fique com eles para sempre. Eu tenho que concordar com eles. Não tenha medo. Tomei dano ainda. Meu Deus, mas eu quase... Pelo menos eu sobrevivi, né? Tamo vivo. Tá maluco, velho? Vai ter que correr de novo? Vai ter que correr de novo. Pera, é o mesmo corredor? Não. É? Nossa, é muito ruim de ficar controlando. Se a gente tivesse a câmera nas costas do personagem, né? Para a gente ver a frente, a gente conseguiria saber mais ou menos para onde virá logo, né? Mas a gente só sabe quando a câmera troca. Nossa senhora. Vamos ver se muda alguma coisa. Cadê? Configurações de controle? Não, é ali embaixo. Tipo 2D. O que é meio estranho falar que é 2D, né? Tipo, como assim? Tipo 2D. Agora a gente tem o controle melhor do personagem. Vamos ver se agora vai, hein? Talvez a gente consiga fazer. Ah, essa era para ser a saída. Mas parece que ninguém quer que você vá embora. Todos realmente gostam de você. Querem que você fique com eles para sempre. E eu tenho que concordar com eles. Não, até que é uma boa ideia. Não tenha medo. É só a gente apertar para baixo que... Que ela vira automaticamente, assim, instantaneamente, no caso. Olha lá. A gente solta e vira para baixo. Já que a câmera está sempre para baixo. Quase. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu equipar a pistola, né? Uma arminha. Meu Deus. Segue a seta. Talvez eu me arrependa. Acho que eu já me arrependi, já. Ai. Você está aí perrada? Não tenho força suficiente. Para onde é que eu vou? Tem um caminho aqui? Não. Não. Não tenho tempo para ficar brincando com essas coisas. Mano, não tem caminho aqui. Tem? Tem? Essa coluna aqui funcionaria? Eu acho que eu preciso... Ah, eu acho que eu sei. Eu preciso arranjar algum tipo de corda, talvez. Correio de coelho. Nananá. Meu Deus. Aqui não. Acho que tinha um item ali do lado. A gente vai ter que arranjar algum tipo de corda Talvez algum gancho A gente vai amarrar na coluna ali E depois amarrar na porta E a gente vai girar aquele negócio E ele vai estourar a porta, certeza Aí, achou Corrente E aproveita e olha tudo que tem por aqui Meu Deus, eu já não sei mais por onde que eu estou indo Tem mapa desse lugar? Nossa senhora, tá É aqui que a gente usa? Ou tem que usar lá no... Não, aqui serve já Prende a corrente na fechadura da porta Essa parte está perfeita Mas será que é melhor fazer algo com a outra parte? Sim Prende a corrente na coluna Agora eu preciso aprender a girar esse negócio Como é que eu faço? Eu giro eu mesmo? Agora eu tenho que puxar Dar um jeito de puxar Tá, tem a cabine aqui, né? Munição Liga Nice Tá, agora sim E cadê os bichos desse lugar, né? Simplesmente desapareceram os bichos Douglas? Chegou Você está atrasada Ih, a voz dele ficou meio baixa Eu não consigo mover minha perna direita Acho que está quebrada Eu vou chamar uma ambulância Espere Não acho que uma virá Eu também acho que não Não se preocupe Eu estou acostumado com isso Seu Seu, seu velho tolo Se machucando desse jeito Desculpe Por que você fez aquilo por mim? O que eu vou fazer se você morrer? O que nós faremos se esse tal deus nascer? Qual é? Quão poderoso pode ser um deus Vindo de um lugar assim? Eu tenho certeza de que Não vai ser lá grande coisa Mas de qualquer forma Algo vai acontecer Quem sabe Talvez tudo vai melhorar se isso acontecer Mas é assim que um deus misericordioso age Eu não quero mais vê-lo Essa é uma boa razão Para arriscar a minha vida Você não acha? Além do mais Eu sou só mais um velho tolo Não é? Você acha que é um super homem Ou algo do tipo? Sabe Sempre que ser ele Além do mais Sim? Eu quero te ajudar Você não precisa se sentir responsável Eu sei que não é culpa sua Você lembra meu filho Você disse que ninguém ia chorar por você É verdade Eu lembro disso Pessoas mortas não choram Ele não estava errado O estúpido foi atingido enquanto roubava um banco Ah, que ótimo Meu Deus Mas por que? Talvez porque seu velho Não servisse para absolutamente nada Ele ficou brava Ele ficou se arrependeu, né? De qualquer forma Agora eu acho que nunca descobrirei Desculpe Eu não deveria ter dito Que você me lembrava um cara como ele É Talvez se você tivesse me comparado com a sua filha Sem nada de nervoso dela Eu tomo conta do resto Você fica aqui e eu voltarei quando isso acabar Você ficará bem sozinha E aí, sem problemas Além do mais, meu pai não está mais aqui Só eu posso fazer isso Nossa, falando nisso Estava pensando aqui, né? Durante o cutscene Nesse jogo Que isso? Douglas? O que você está fazendo? Talvez matar você aqui É o único jeito de acabar com esse pesadelo Meu Deus, Douglas Enfim, né? De completar meu pensamento Estava pensando aqui Que tem pouco personagem, né? Nesse jogo Mas eu posso estar certo Tem esses dois Tem a mulher lá louca Tem o cara lá O Leonard, né? Que estava escrevendo coisas E o pai da Heather, né? Basicamente São tipo cinco personagens Na história toda, parece? Que pouco, velho É muita, né? Pouquíssima gente Para a gente interagir Acho que agora vai ser um boss Vai ter um boss fight E eu estou de pistolinha, né? Eu devia ter pegou outra arma Fortune House Casa da Fortuna É para lá que a gente tem que ir? É para lá que a gente tem que ir, né? Imagina Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Acho que aqui vai ser um save, hein? Documento E tem um save ali Beleza Dá ver que a gente não seguiu Pelo outro caminho ali Cliente Cliente Claudia Wolf Pedido procurar por Então, criança Alessa Gillespie Sequestrada por um homem Chamado Harry Mason Sem notícias da polícia Local do sequestro desconhecido Artigo De um jornal Da Old Silent Hill Alessa Gillespie 7 Morta em incêndio Conexão com o caso atual A ser investigado Prioridade baixa Usado O codinome Heather Os vizinhos Não sabem o nome verdadeiro Não sabem o nome verdadeiro O que ela está escondendo? Mas é muito louco pensar Que o primeiro Silent Hill Aí eles pularam um Pra continuar a história desse primeiro Silent Hill Aí veio três E aí depois eles pulam quatro E veio Origins Que aí também conta um pouco sobre a história Desses primeiros personagens Eu achei isso bem interessante E aí nesse meio tempo eles foram Inserindo outros personagens em outras histórias Cabeça de boneca Simula normal bem estranha Mas aqui é como se combinasse Embora ainda sinto arrepios Como se alguém estivesse espiando pela minha mente Tá Então vamos seguir o caminho aqui Talvez eu me arrependa da gente de pistolinha Provavelmente Com certeza Tá, a gente tem uma cabeça de boneca, é isso? É uma boneca da Cinderela Nossa, o Silent Hill 2 teve coisa parecida Boneca da Branca de Neve Teve aquela musiquinha Caixa de música com Com esses contos de fada Ah, fotografias no chão O que é isso? Nossa Tá É o puzzle A gente vai ter que girar elas E formar a sombra delas Desse jeito, talvez E aqui falta a maçã E a outra falta alguma coisa Deixa eu ver O sapatinho Falta o sapatinho Na mesa ali Na caixinha Tá, onde que a gente vai achar A maçã E um sapato? Será que a gente pode pegar Do personagem? Não, né? Boneca da Cinderela E é isso Maçã? Não? Eu tô ficando maluco E eu tô vendo coisa Onde não tem Mano, calma Então, acho que Não faz sentido A gente vir pra cá agora Tem algum outro canto Que a gente tem que Tem que ir A gente tem que achar Um sapato de cristal E uma maçã O que é? Só vim pra ter certeza Que você ainda tava vivo Desculpe Eu iria com você Se não estivesse machucado É Bom Eu acho que Esse é o problema Dos caras velhos, né? Chamou de velho Na cara duro Pode deixar comigo Eu cuido de tudo Você só descansa Sobreviva, tá? O que que eu faço Com o caderno? Eu não consigo devolver O caderno? Pera, tem muita coisa Ué! Brotou mais informação Conexão com o caso atual Assino investigado Prioridade baixa Código nome Heather Segundo registro 24 anos A cliente diz 17 Plausível Vivia em Portland Até fazer 12 anos de idade Ela se envolveu Em um caso de assassinato Harry atirou Em um suspeito Foi justificado Ser em legítima defesa Então não houve punição Depois disso Ele se mudou imediatamente Depois começou a usar Um codenome Aparentemente Sem ligação Aparentemente Sem ligação Com o crime Apenas Um louco Por ocultismo Louco Desde Há muito tempo Originalmente Diz Salim de Rio Ok Pegamos o resto Da informação Que a gente não tinha lido Um corpo morto Dentro dessa caixa Um Não há nada de interessante Aqui Um corpo Tem dois Mano Onde que a gente vai Encontrar a maçã Vem Nossa Acho que a gente não tem Não faz sentido A gente ter Cabeça de boneca Na mão da Faz sentido Parece uma maçã mesmo Agora o sapato O que a gente usa Pra colocar no lugar Pra ficar tipo um sapato Achei Agora a gente liberou O lado esquerdo Talvez Cadê? Como é que a gente sabe Se deu certo? Deixa eu tentar Abrir a porta Não tem nenhuma fechadura Ou uma sanita nessa porta A porta está trancada Por mais que eu tente Não abre A outra então? Também não Ih A cabeça de boneca Na mão dela A gente não pode tirar Bom Se a gente não pode tirar Eu acho que a gente está No lugar certo Acho que a gente colocou No lugar certo Esse negócio O que a gente pode usar Como Como sapatinho Tem alguma coisa vermelha Tem alguma coisa vermelha Ali na esquerda Só que como tem os bichos Ali eu nem consigo olhar direito O que que é Nossa Nossa Tava na minha frente Tava aqui o tempo todo Só eu não vi Cego Cego pra caramba Olha lá Tem uma luz É uma luz vermelha Sei lá Enfim Já conseguimos A cabeça da boneca serve como uma maçã E o sapatinho vermelho vai servir como um sapatinho de cristal Apesar de não ser exatamente o que é O corretor automático Não é maldito O sapato vermelho Eu tenho posição certa para colocar? Ah Enfim Enfim Vamos lá salvar o jogo Ok Agora abriu a porta aqui Mano Que lugar é esse? Este é o dragão que guarda o baú do tesouro Apenas uma estaca Nada assustador Espera Uma estaca? Apenas uma estaca? Que? Como assim uma estaca? Meu Deus Eu sinto que eu estou perdendo alguma coisa naquela outra sala Ultra perdendo coisa naquela outra sala Quer dizer Não é uma Não é bem uma sala aqui né Mas dá para entender Sai bicho Sai Tá Nem à toa Perdi Foi mordido uma vez A de graça O carrossel O bendito carrossel É o mesmo carrossel do primeiro jogo Eu acho Eu acho Tá Carlixótiga Tá Carlixótiga nesse bicho E ligou o carrossel aqui Mano Que bizarro Esses cavalos Meio Meio de carne Bem vivo Não seria exatamente a palavra adequada É apenas um cavalo de carrossel Não for feito de madeira ou plástico Não sei Mas acho isso muito estranho Muito estranho Concordo O que é que está acontecendo Tá indo mais rápido Tá girando mais rápido Esse negócio O cavalo está se movendo Tem algum cavalo em específico Que eu tenho que interagir Mantém uma saída ali Eu vou ficar tentando Sair por ela Será que a gente consegue Não Que lugar estranho Que agora está se movendo Só isso E aí Eu vou pegar a katana E sair Tentando cortar tudo Tá fazendo barulho O cavalo O cavalo parou de se mover Ele morreu Renner do céu Esse cavalo não se move É uma estaca presa na sua cabeça Nossa Agora que eu vi Tem uma mensagem aqui Se você quiser escapar Só uma saída Matar antes que você seja morta Você será salvo pela décima segunda morte Calma aí Tem uma nota presa ao lado O cavalo com um prévio enorme Quando 13 vezes Contam 4 Você morrerá por sua maldição Pera Que? 13 vezes Contam 4? O que significa? Não sei Se você quiser escapar Só uma saída Matar antes que você seja morta Você será salvo pela décima segunda morte Não sei Vamos bater nos cavalo então Ok 2 é o suficiente pra matar 2 carregado Hum Vai 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 Eu Já Eu 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 Mas Eu gen Eu 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 kan É Eu 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 acho que a gente tem que matar todos. Acho que tem 12 no total. Exatamente 12. Eu só não entendi a primeira parte que falou 13 vezes, sei lá o que, 4 e... E a gente morrerá. What? Acabou? Tá, vamos lá. Quantos foram? 1, 2, 3... Da onde esse daqui veio? Meu Deus do céu, só não ser... Eu não tinha pulado um. Talvez eu tenha pulado um sim. Tá, vamos lá. Eles estão voltando! Vocês estão voltando ou estão ficando maluco? Aí. Caramba, velho. Que negócio perturbador, mano. Bizarro pra caramba. Daqui eu não lembrava mesmo, assim. Nunca nem vi, parece. Mano, eu tenho quase certeza que eu talvez não tenha terminado o jogo. Eu acho que eu devo ter jogado até certa parte e parei de jogar. Eu acho. Não sei. Eu não tô lembrando nada dessa cena. Nada, nada, nada. E agora os cavalos estão coberto? E agora os cavalos estão coberto? Não, não. Não, não. Puxa o shotgun. Ela tá na faca quente e mete o shotgun nela, velho. Toma ali, shotgun. Não. É uma boa nå, Shakira. Ela bloqueia... Não, para o outro lado. Tem um cavalo aqui que está se mexendo. Mano, eu acho que talvez a gente não tenha que atirar nela. Deixa eu fazer um teste. Ué. Meu Deus, moça, que bizarro. Ai, nossa. Aí eu travei. Não foi, não foi esse susto. Agora ela está com arma. Acho que agora ela vai puxar uma shot. Eu tenho certeza que a cada vez que a gente derrota ela, ela aparece com uma arma diferente. E a gente não vai ter munição suficiente para a gente dar mais kill. Tá bom, munição. Nossa, mas... Tomei. Volta aqui. Senhora. Essa girada dela. Por que você está girando, mo senhora? Bloqueia, não. Não. Ah, eu nem sabia que dava para bloquear. Toma-lhe. Tome-se bom aqui. Ai. Por que você não toma knockback e eu tomo? Meu Deus, que batalha emocionante. Vou morrer. Quero.... Toro. Saudades da Shot. Enventar... Os quatro hits e matar o inimigo, boys? Talvez, mano. Deixa eu tentar uma coisa. A gente também tem o cano, né? Será que dá certo? Será que é isso? E tem que usar a mesma arma que ela? Não faz sentido, né? Nossa, ela foi mais rápida. Ela tem mais ataque speed. Nossa, caralho, eu não sabia que tinha esse golpe. Mano, eu não morro. Eu não estou esquecendo de fazer alguma coisa, certeza. Bloquear, né, de preferência. Dark Souls agora. Parry e ataca. Só não tem enrolamento. Foi. Acabou, tem mais um. Mano, esse daqui foi resistente, esse daqui. Ai, óbvio que agora tem... Um arma. Pode parar, não. Mas... Quando o que está acontecendo? Não, não. Eu não entendo mais nada desse jogo. Está ficando maluco. Nunca foi... Nunca foi normal nesse jogo. Agora está pior. 75 anos depois Para mim, será melhor morrer Apesar de tudo, não há do que ter medo Aquela criança, aquele demônio Quando penso na dor infinita Que ele irá trazer quando nascer Decidi que, no lugar do sofrimento e da crueldade Que eu suportei naquela sala horrível Eu gostaria de dar uma morte mais pacífica E tranquila para eu mesma Porque eu resisto Nunca pensei em mim como uma tola Alessa Eu acho que é estranho que te chame assim Já que você é eu Mas você sabe o que Você e eu não pensamos da mesma forma Afinal, e também não me lembro Dessa sala horrível Um pequeno spoilerzinho A Alessa é ela A mãe dela não é a Alessa Estou meio confuso A mãe dela na teoria Provavelmente é a véia Do primeiro jogo A outra galespi Bom, é isso Acabou? Acabou-se a luta? Mano, eu realmente não lembro dessa cena Eu acho que a gente não Eu não terminei esse jogo Nenhuma vez Ou se eu terminei Eu já apaguei mesmo da memória De uma maneira que Não vem nada na cabeça Nada que eu fique tipo Nossa Daqui é igualzinho O que eu lembro Manchado pelos demônios deste mundo Guardamos nossas tristezas Somente você pode nos curar Nossas Pode nos curar Nossas feridas É Ficou Duplo É Um pleonasmo ali, né? A cada manhã Tarde e noite Invocamos seu nome E rezamos pelo dia Da descida milagrosa Que? Meu Deus Eu dou-lhe Sem reservas O meu corpo E minha alma eterna Onde quer que a escuridão Caia sobre mim Suportarei com você Ao meu lado Como provas de teu Poder milagroso Guie nossas almas Obedientes e voluntárias Para o caminho Do paraíso Ó senhor Não cairemos no poder Da tentação Enquanto o tivermos Em nossos corações Ó senhor Salve-nos Com sua compaixão Ó senhor Nos banhe com suas bênçãos Ó senhor Nos benefie com sua fartura Tá fechado Então a gente sobe Tipo principalmente Na parte que a gente Chegou em Silent Hill A única coisa que eu lembrei Foi o hotel O hotel e o hospital Porque a gente jogou dois Tem algo escrito na porta Essa é a porta Que te leva ao caminho Para o paraíso Abraço o coração E a alma da mãe sagrada Admita seus pegados Seus pecados E seja perdoado A tranquilidade eterna Pode ser sua